Partiu o rolê, partiu o rolê. Solte a vinheta e vamos começar esse vídeo! Fala raça! Estamos começando mais um vídeo! Domingão, que solarado, quase nenhuma nuvem no céu. Hoje vai ser aquele rolezinho gostoso na estrada. Tô rezando pra gravar ódio mais uma vez, porque com essa câmera eu nunca sei. Eu tenho que trocar esse microfone também. Hoje vai ser um rolê diferenciado. Hoje vai ser eu de custom e um amigo meu numa CBR esportiva. Quero ver eu acompanhar. Fudeu de vez! Era pra um outro amigo meu ir? Né, Vitor? Seu b****! Era pra tu ter ido, mas falhou né? Pra variar! Deu ruim, deu ruim pra mim então. Duas esportivas. Tô f***! E aí velho? Não, pode tocar cara, que quando der eu acompanho vocês. Eu quero ver eu acompanhar esses demônios. Pelo menos eu vou confortável. Quero só ver o rolê louco que vai ser hoje. Eu estou pilotando com dois Power Rangers! Ah, tá bom que eu acompanha essa p****. Eu quero ver como é que vai ser o rolê com dois espideiros malandro. Agora graças a Deus eles tiraram esse radar aqui. Não sei porque que tinha p**** de um radar aqui, mas tiraram, ainda bem. E aí, rapaz, já tem blitz! Só que falta quererem parar a gente aqui já. Blitz do Exército. Galerinha from Army. O Exército Brasileiro que se entrar em guerra não tem munição pra uma hora de guerra. Eu não tenho potência pra isso. Eu não tenho potência pra isso, meu irmão. A Shadow nunca vai fazer uma média tão ruim quanto a que eu vou fazer hoje. O bom é que tem uns caminhões, que deu com seu companheiro uns caminhões. Vou dar um pau também. Cara, mas a moto tá vendo uma c****, eu tô impressionado. Cara, se andar nessa velocidade ele voa pra acompanhar uns guris. O foda é que eles pegam 230. E eu 180 do pô brabo. Aí complica a minha vida. Um, se não me engano, tá com uma 1000 e o outro tá com uma CBR 600. Vou acompanhar, mas de que jeito? Opa, beleza. Opa, beleza. Aqui. O Felipe. O Felipe fica bem pra trás. Espero, monte, pra passar por minha 170. Ainda bem que está tudo recém trocado na minha moto, óleo, filtro, filtro de ar, vela. Eu não consigo acompanhar os guris, se não fosse isso, estava na merda. Raspando a pedaleira na curva inteira. Sabem que a raspada pedaleira nessa moto não é difícil. Eu sei que você está querendo se divertir. E a minha moto só dá 120, 130. Não, André, eu fico de peito aberto no vento, eles são carenadinhos. É os guris voando nas motinhos e eu atrasado na custom. Putz, eu quero ver nas retornas que tem ali na frente. Eu não vou nem mais enxergar isso. A pena é que eu não estou muito acelerado, pelo menos do gol. O Shadowzinho ela aguenta aí no 740. Vai, 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 vai. Ah, então tá, né, vai fechar. Ali os guris. Tiveram que andar a 90 por hora para esperar alcançar. Ai, é foda, velho. Eu estou segurando os guris de uma maneira. Deve ter sido engraçado. Nós temos que esperar o custom zero. Cara, e a hora que eu estou mantendo a 140, cara. Não é pouca velocidade. Mentira, a polícia, eu estou mantendo a 90 por hora, ok? Ok. Caralho, olha essa curva do Shadow. Velho. Eu explodi um bicho no meu capacete e tem sangue. Rapaz. Vamos fazer curva que não é esportivo agora. Chegar na cidade da Téia Breviseira. Oh, sombrinha gostosa. Lembrando, se você for comentar que eu estou andando de viseira aberta, o meu capacete tem duas viseiras. Uma interna e uma externa. A interna está abaixada porque ela é escura. Então não mexa o saco. Beleza? Agora é hora de economizar a gasolina. Dá devagarinho. Esse rolezinho com as esportivas está mais ou menos assim. É as crianças grandes que quando chamam a criança pequena para brincar, sabe? Porque daí tem que pegar mais leve por causa da criança. Até brincam um pouquinho de verdade, só que daí depois tem que diminuir. Tem que esperar a criança pequena voltar. Passando, Gabi voando na motinha. Olha aí, ó, Vitor. Se tu não estivesse vindo, tu podia estar me acompanhando. Porque eu não quis acompanhar as guris, não. Tu podia estar me acompanhando. Já estou na quinta. Vamos ver. Vamos ver se eu consegui acompanhar. No cabo enrolado, os guris não estão nem dando um terço do acelerador. Viu aqui, ó. Voando. Estou voando. Eu estou chegando. Espera que eu estou chegando. Pronto. 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 Eu tô, devo estar no meio tanque agora, na verdade, depois da pauleira que eu devo alcançar vocês, mas acho que tô. Ah, os adultos. Os adultos falando pra criancinha, nossa, mas você é bom, hein? Você, irmão. Pra que esse vídeo eu só vou dar mais pano pro ogro e pra Ana me incomodarem. Falando que eu sou o espideiro de Moto Custom. Só vou dar pano pra manga pra eles, pra eles me incomodarem. É, maluco, foi 7 litros, foi metade do meu tanque. E aí, dá pra ir e voltar, mas milimetricamente. Buraco! Uhu, uia! Opa! Só tenho a TV. Ah, modo pulando. Não. Não quer vir mais perto não, imbecil? Chama voadora! Tchau, tchau.